O que é o NB? contou para o pessoal o que estava acontecendo ali. Aí os funcionários da NB falaram que estavam levantando um corpo policial. Aí imediatamente já começou uma mobilização não só dos estudantes da casa do estudante, atual casa dos estudantes, que a gente chamava de CO, por causa do Centro Olímpico. Já começou uma mobilização não só dos estudantes, mas também de alguns universitários da universidade, que apoiavam a gente porque o CO era um local bem politizado, político, local bem enganjado. E nisso a gente propôs que se parasse a construção e que se passasse por uma aprovação ou não dos membros moradores da casa do estudante para que se pudesse levar à frente aquela construção e ali devia ser construído um posto policial, mas só se os estudantes quisessem. Então, teve vários debates e ficou um grupo a favor e um grupo contra. E o grupo a favor falava que a existência daquele posto policial ali ia inibir as manifestações estudantis. e alguns aí a oposição, vamos dizer assim, a esse argumento dizia, argumentava o seguinte, que quem não deve, não teme. E que quem não deve, não teme. E aí ficou nessa, a gente falava que era incompatível a relação estudante, manifestante com polícia, repressão, que a função da polícia é mais repressora do que instrutiva, alguma coisa assim, né. Pois bem, aí houve uma eleição, não, como é que se diz, houve um... Prebicito? Não, o prebicito foi depois, houve uma... Votação. Uma votação. Houve uma votação, né, e perguntaram quem é a favor e quem é contra a construção do posto. Aí o contra ganhou essa votação. Só que o outro grupo não satisfeito falou que houve manipulação, que a gente manipulou o voto, que sempre que era voto aberto e oral, não tinha nada de papelzinho. Aí recorreram, aí a reitoria falou que tinha que fazer um plebicito, né. Aí a gente falou, então tá, vamos fazer o plebicito. Fizemos o plebicito e ganhamos o plebicito, não ao porto policial. Aí a partir disso, aí uma coisa interessante, nesse período que deve ter durado uns dois meses, né, de discussão, uma das pessoas que dizia que quem não deve não teme, foi abordado debaixo do bloco por policiais, que na época era muito constante, a polícia entrar no C.O.R. dando geral em todo mundo, indeterminadamente, inclusive já chegaram a dar geral num porteiro, na função do seu cargo. Tá lá o porteiro trabalhando, a polícia da geral no porteiro, né, vamos e venhamos. Aí aconteceu isso. Aí essa pessoa que levou essa geral mudou de opinião, falou, não, tá certo, aqui não tem como a polícia, então ganhamos mais um voto. O tempo ajudou a nosso favor, inclusive. Pois bem, aí não constrói o posto policial. Aí nós falamos, não, não constrói o posto policial, mas já está construído o espaço, porque o espaço já estava construído, né, que eles não pararam de construir o espaço pensando, porque no posto policial ia ter armamento pesado. O cara falou pra gente, ia ser um lugar pra guardar armas, ou seja, guardar munição. O negócio explode. Primeiro que a defesa civil já ia barrar. Porque não pode ser construído um arsenal de armas aonde quer que seja. Existe toda uma legislação, toda uma norma de segurança. Pois bem, então exigimos que se construísse um posto médico. E ali foi construído um posto médico com assistência médica, dentológica e psicológica. Isso durou uns dois anos, creio. Aí acabaram com o posto e falaram que o posto ia ser só de atendimento. Então as pessoas iam ali, só dava uma olhadinha, o médico só dava uma olhadinha e mandava a gente pro... pra Galbê. Então, em vez de ser um posto policial, virou um posto médico, odontológico, psicológico, durou uns dois anos. E depois esse posto acabou, ele virou sendo um posto de atendimento, onde os estudantes chegavam, falavam que estavam sentindo alguma coisa, e era encaminhado pro Galbê. Então, essa questão dessas construções. E a gente ganhou e não instalaram a polícia. Aí depois, uns dois anos depois, instalaram este posto de polícia lá na Colina. Aham, que tá ali. Ah, legal. A história é bacana. E aí eu queria ver, então, sobre a questão do STF, recentemente teve a discussão sobre a constitucionalidade ou não das cotas na Universidade de Brasília e que se referia pra outras universidades também. E foi referendado de forma unânime por todos os ministros que estavam lá presentes. O que você acha aí dessa decisão? O que isso reafirma pra universidade no ano do seu cinquentenário? Eu acho o seguinte, a questão das cotas, de ser a Universidade de Brasília a primeira universidade federal a implementar, através de um processo que deve ter durado, não foi da noite pro dia, deve ter durado pelo menos uns 5 anos, 6 anos de debate, desde o primeiro dia com o objetivo de aprovar as cotas, digo, né, oficialmente, deve ter durado uns 5, 6 anos, é um reflexo, né, principalmente dos negros que buscaram que o que isso acontecesse. Teve participação de pessoas brancas? Tiveram, lógico, todo movimento. O movimento de gay vai ter participação de héteros, movimento de mulheres vai ter participação de homem, movimento de sem terras vai ter participação de pessoas que têm terra, né, porque quando a gente está olhando essa questão de buscar igualdade, a gente está buscando identificar a desigualdade, sendo que a base das relações humanas é a igualdade, as pessoas têm que ter o mesmo direito, e se estão em condições distintas, os direitos têm que ser distintos também. E essa questão das cotas, desde o início, quando eu estava aqui no NB, falaram que estavam propondo cotas para negros na universidade, eu sempre fui a favor. Primeiro que eu entrei para a universidade de Ouro Preto, em 88, eu era um dos poucos negros que estudavam lá, um dos pouquíssimos, na sala tinha eu e o Robson, e depois tinha o Lúcio, durante o sul, depois tinha o outro, durante quatro anos e meio que eu estudei lá, deveria ter, se teve dez alunos homens negros, mulheres igual, ou seja, durante quatro anos e meio. Se eu encontrei dez alunos brancos ou negros no meu instituto, foi muito. Tinha um professor, por incrível que pareça, o único professor doutor de educação do meu departamento era negro, os outros eram todos brancos e não era doutor. Mas, e fez nos Estados Unidos. E, bem, aí lá eu comecei a mentir que tinha alguma coisa distinta. E aqui, quando começou a surgir essa ideia, eu apoiei, por quê? Porque eu sou de Barbacena, Minas Gerais. E a minha cidade é uma cidade que vive da agricultura. E lá tem um lugar chamado Colônia Rodrigo Silva, vai até uma propaganda da minha cidade. Tem a Colônia Rodrigo Silva. E essa colônia é uma colônia de italianos. Hoje em dia, não. Hoje já está mais misturado, né? A mestiçagem inerente ao ser humano está ali, ali não ficou exento disso, né? E fiquei sabendo, quando morava lá, estudando e tudo, que esses italianos que estavam ali tinham vindo da Europa com cotas. Este é o nome, cotas. Não tem outro nome. Por quê? Já vieram com família, com terras, local de trabalho e tudo mais. Então, eu comecei a pensar, se eles têm direito de receber isso tudo, a gente que trabalhou, a gente que eu falo como um grupo coletivo, não um indivíduo apenas, né? De memória, inclusive, a gente que trabalhou, que construiu esse país, né? E como para os marxistas, eu não sou marxista, mas os marxistas, nem marx, sei lá, falavam que a escravidão foi um dos pilares para a construção do capitalismo. Era escravidão, latifúndio e monocultura, né? Então, se... Isso porque muitos marxistas são contra as cotas. Aí... Quer dizer, tem de tudo, né? Mas aí, o que acontece? Então, baseado nessa ideia, eu vi que, nesse fato, melhor dizendo, eu vi que também a gente tinha direito de ter cotas, já que os italianos tiveram. E comecei a ver que essas cotas não seriam únicas, exclusivamente, dos negros. Porque já existiram outras cotas anteriores, como, por exemplo, as cotas, que não eram nem cotas, era reserva de vaga, que é bem diferente das cotas, a cota funciona como reserva de vaga, mas eu falo reserva mesmo, né? Na acepção da palavra, que era para os filhos de... de grandes latifúndios, vamos dizer assim. Esses senhores, os seus filhos tinham matrícula segurada nos cursos de agronomia. Então, aí eu comecei a ver, não, peraí, então existe uma necessidade de cotas para a gente também. Então, quando começou o sistema de cotas aqui, eu apoiei, né? E tudo, participei, próximo de todo o processo, né? E... das reuniões, dos debates, né? E não tem como, eu já sabia que ia ser uma coisa irreversível, e a decisão do Supremo agora, né? De unanimidade, veio mostrar que as cotas é uma necessidade não só do negro, mas também do país. Porque se a gente for, existem trabalhos mostrando que os negros estão fora do mercado de trabalho. E se a gente conseguir, acabam recebendo... E outra coisa, a cota não significa tirar o espaço do branco. Porque se a gente for ver, o branco já tem a cota dele desde sempre, né? A cota do branco já está na televisão, que é de 99% de apresentadoras, 99% de apresentadores. Então, a cota já está aí. A cota é no... nas eleições, a gente vê quem são os deputados, senadores, prefeitos. São 90% ou mais, 99% de brancos. Se a gente ver quem são nossos professores universitários, nossos médicos, os nossos advogados, 99% de brancos. E a cota do negro também já está aí. Se a gente for ver a cota para a pobreza, 99% de negro. Se a gente for ver a cota para desempregados, 99% de negros. Continuar as cotas dos negros. A Constituição, a maioria é negra. Filhos sem pais, ou de pais separados, ou pais loucos. É negra, essa maioria. Então, tem que dividir um pouquinho dessas cotas aí, para que a sociedade, pelo menos, tenha uma igualdade aí, né? Se a gente for ver a cota, pelo menos, se a gente for ver a cota, pelo menos, se a gente for ver a cota.